É preciso do que elas gostam, é preciso do que elas gostam Brotou fim de semana, eu aciono minha tropa Vou piar com meus criados no baile mais tarde Coração ficou mais gelado que a eu Fala aí seus variados, já faz brrr, real até a morte Já clica, se inscreve, compartilha Seja meu irmão, eu trago mais um som aí no canal Dos moleque que não mandou o bairro, ah, irreal Com a música Sem Sentimentos, como eu falei pra vocês aí, é o react Galera, por que eu tô trazendo som no canal aí, turma do bairro? Porque os moleques tão lançando um EP Um exemplo, se for 10 faixas, eu vou trazer as 10 faixas Por quê? Porque os moleques tão lançando um EP colaborativo Então não é um cantor, só É vários cantores, então são 10 cantores Se for 10 músicas, são 10 cantores 10 moleques diferentes Por isso que eu tô trazendo, fortalecendo o som aí da turma do bairro Porque eu sempre falo que não tem como eu trazer todos os sons aí Quando eu lanço um EP Porque se um cantor lançou um EP com 10 faixas Não tem como eu trazer as 10 faixas aqui no canal Então eu tô trazendo aqui o exemplo pra vocês da turma do bairro Que são 10 cantores Exemplo Diferente Com 10 trabalhos diferentes Então você demora a música Sem Sentimentos Aí com DN Por exemplo, por pitch Aí, bora ouvir? Turma do bairro em 3 em 2 em 1 Corrente brilhando Relógio estralando Copo de cofre na mão E nós armado até os dentes Let's get it! Hã? DN? É a nova do homem, pô! Brotou o fim de semana, eu aciono minha tropa O cunha com meus cria no baile mais tarde O coração ficou mais gelado que a herói Cê é um sentimento 100% maldade Assim que elas gostam É desse jeito 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 que elas gostam Chega onde nós tá, não é pra qualquer um não Tem que ter dificuldade, nada na vida em vão Hoje a tropa tá calçada, dona de Nike no pé Por isso elas não resistem pra tá mais levado, né? Malote no bolso igual água Tem sobrando Enquanto existe dinheiro Nós tá lucrando Metendo palha em alemão Tô pique e rambo Vivemos só do bem do bom Bora que vamo Brotou o fim de semana, eu aciono minha tropa Vou piar com meus cria no baile mais tarde Coração ficou mais gelado que a Europa Zero sentimento 100% maldade Brotou o fim de semana, eu aciono minha tropa Vou piar com meus cria no baile mais tarde Coração ficou mais gelado que a Europa Zero sentimento 100% maldade Assim que elas gostam É desse jeito que elas gostam Assim que elas gostam É desse jeito que elas gostam Assim que elas gostam É desse jeito que elas gostam Assim que elas gostam Brotou o fim de semana, eu aciono minha tropa Vou piar com meus cria no baile mais tarde Coração ficou mais gelado que a Europa Zero sentimento 100% maldade É desse jeito que elas gostam 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 Está aí mais um som Canal do Tomado do Bairro DN na voz sem sentimento Moleque que pegada Que som pesado Esse IP da Tomado do Bairro Está vindo insano As colaborações aí Nesse IP aí As faixas estão vindo insano Brabo demais A letra está pesada Moleque Beat aí Qualidade vocal A ritmica flow Insano demais Moleque Trabalho insano Aí a qualidade de vocês Estão vindo pesado mesmo Estão descendo na voadora Aí com o som Gostou? Clica Se inscreve Compartilha Fortalece Se não gostou Clica Se inscreve Compartilha De alguma jeito Não esquece Compartilha No Instagram Marca o Instagram Arroba Avarianet 7878 Que nós vamos seguir de novo Vocês Let's get Avarianet 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 Vou licitar Avarianet